Tuk-tuk-tuk-tuk Tuk-tuk-tuk Tuk-tuk-tuk Tuk-tuk Oamu kar ino lukozi Tuk-tuk, n-o lasa jos Tuk-tuk, n-o sus Onde este greu tencords O amor que é norocoso, Deus não lhe 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 E o riquei sus de todos, O dê-na dujmanilor. E-am zis 1, 1, 2, Gelu este lã de 2, E-am zis 1, 2, 3, Pai na gelu gássense 3. Matias, regene-meu, Se me țină Dumnezeu, Se cê é daca lumea, Anexe pute, Homem-além! Se cê, tê, 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 tê. Hey, 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 hey Jovem, jovem, jovem Jovem, jovem, jovem Vai lá, vai lá, vai lá E aí Eu não vrei 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 O que é o que é? E Regina Luma Man Alexi com Matias Alexi com Matias 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O que é isso? 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 O que é isso?